Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Um segundo mano, um x-tudo a mais pra você comer Tá ligado vagabundo, eu cheguei fácil, eu vou devaixo então Olha pra mim que essa cara se liga que eu mato mais do que o Hitler Você tá falando musiquinha de que eu tô dando com o Hitler O bar do meu tá doido, você cantou no Twitter Mano, a dor pra caralho na teta, tu passa a grita Eu tirando a presença, minha senhora te vai te matar Devagar, devagar sim, mano O parceiro não me emprestou vãs Eu tenho excesso de talento, tu tenho excesso de gorduras trans Tá fudido, menó, Horaxi andarilha O bagulho tá doido, menó, tem pra ninguém Se flow fosse miojo, cumpadi, tu tava bem Agora, Horaxi você vai tomar um tombo A novinha falou que tu era miojo Cinco minutos e tá pronto Eu chego o CK.O. Eu sou porteto, falo, eu custo, estudo, rima, então vai Um x, tudo a mais Eu vou comer, tô doido pelo padeu Uma torta não satisfaz Eu vou comer, tô doido pelo padeu Eu vou comer, tá doido pelo padeu O parceiro CK.O. Olha só que eu tranquilão Eu chego nessa torre pra sair com... Na internet eu transudo Tô jogando futebol Aí você é o transudo Só jogando longa Sabe por que, Horaxi, você perdi a linha Só ganha a batalha porque o ídolo me dá novinha Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aí o papo é reto É um segundo E você falou Que eu sou um x, tudo Aí parceiro Olha só se eu custaria morto Falaram tantas vezes Ah, que eu sou gordo Então Agora eu vou te explicar Falou que eu sou gordo Eu tô cansado de rimar Aí parceiro Para de malora Se eles deixavam gordo antes Imagina o que vão pensar agora Para de fococa O papel é um teu louco Parceiro, tu é uma louca Aí irmão Olha só que eu vou bobo Eu te ganho hoje e te ganho amanhã Aí irmão Você palhaçada Você é o Horaxi, o rei Da rima decorada Sabe por que? Olha só o que eu fiz Falei parceiro Você é o infeliz Aí Gastei você no sonho Só ganhou a nacional Porque o nível tava longe de ser bom Caralho E aí de todo Eu sei Abra a porra de geladeira Você só é o terro nas coxinhas Se liga parceiro Eu tenho que te avançar Não falou isso Minha nota nervosa Eu tenho que ver por seu caralho Também é nossa luta Eu vou te falar Agora eu vou matar a brota Do filme Madagascar Chegando medalha Não Não vou nem fazer cara Minha nota se liga Eu sou verdadeira Surpreenda Não confessa Carnaval Eu tô mal mulher no canabara Tei tei Barulho pra Semifinal rapaziada Tei tei Mais uma vez Muito obrigado pela presença de geral E a energia de todos vocês Isso é muito importante Eu espero que aparecia de qualquer jeito no vídeo Olha lá O filme Madagascar Ele fica comentando lá O Gaspar Várias caras de retardado no vídeo Vou gastar aí Vou gastar aí no canal dele Vai gastar esse cara no canal dele Olha lá a cara dele A cara dele A cara dele Zoa ele Zoa ele Comentem no Felipe Gaspar Só porque botou tua cara sem mil né Os caras tão foda Rapaziada Orochi 2B 2B e Orochi Barulho quem achou melhor 2B Barulho quem achou melhor Orochi Classificado para a final MC Orochi Máximo respeito aos dois MCs centered 0 0 0 1 12 0 0 0 01 02